O que é o Dr. Ernesto Rocha? Esta vinda dos médicos para o interior. Longe vão os tempos em que este interior desertificado os médicos não vinham, bem pelo contrário, afastavam-se. Agora não, são tempos novos, são muitos novos e que interessa referir. É, eu posso dizer que eu assisti a apresentação no Hospital Amato Lusitano e posso garantir que há uma grande quantidade de médicos que, apesar de terem tirado as suas licenciaturas em universidades que não é da Beira Interior, nomeadamente em Braga, no Porto e em Lisboa, fizeram opções para vir para Castelo Branco. Isto tudo tem muito a ver, precisamente, com os jovens médicos anteriores que aqui estiveram, que levaram uma boa publicidade, foram bem tratados, fizeram aqui um bom internato, um bom ano comum e, portanto, isso leva a que as pessoas venham mais para Castelo Branco. Tem essa boa ideia. Talvez a grande motivação, pergunto o professor Bastonário, visitar parte do Distrito Médico de Castelo Branco, para ver que as soluções apresentadas neste distrito têm sido as mais corretas, têm-se apostado imenso na Medicina Geral e Familiar, convida também novos médicos dessa especialidade, o que faz com que, até com a ajuda da própria administração da ULS, apositar que as pessoas devem recorrer mais ao seu médico de família, não termos aqueles incêndios que são habituais dentro das urgências. Se esta é uma parte positiva, qual é que é a parte que consideramos negativa no distrito? Eu penso, é uma coisa que eu já debato há muito tempo. Portugal tem um grande problema. Portugal tem um grande problema que tem muito a ver com o imobiliário, eu digo sempre isto. É muito difícil para um jovem médico que tenha feito uma especialidade, vamos imaginar, no litoral, que venha para o interior. Porquê? Porque, habitualmente, já tem encargos de despesa com a casa que por lá comprou e que depois não se consegue vender e, nomeadamente, como sabemos, até pelo preço que adquiriu. Isto talvez seja uma novidade para vós, é que o grande apoio que temos tido a nível do município, com a facilidade, precisamente, das pessoas poderem ter de uma forma mais económica que a casa em Castelo Branco faz com que jovens médicos especialistas, que é aquilo que se tem vindo a verificar, tenham vindo para Castelo Branco. E penso que esse problema, dentro de cinco anos, o problema estará resolvido. Todos estes jovens médicos que vêm fazer o seu internato do ano comum e a sua especialidade para os hospitais do interior são uma garantia de maior probabilidade de fixação nesses hospitais. Portugal não tem um problema de falta de alunos de medicina ou de falta de internos da especialidade. Por exemplo, só em medicina geral e familiar há, neste momento, 2 mil jovens a tirar a especialidade. O que nós temos são dois picos demográficos em termos da curva etária dos médicos, um por volta dos 55, 60 anos, outro por volta dos 30, 35 anos, portanto, a renovação está-se a fazer, os alunos de medicina são suficientes, os internos ocupam todas as capacidades formativas dos hospitais, portanto, não precisamos de mais escolas médicas nem mais números clausos para garantir as necessidades de todos os portugueses, em termos de médicos, nas várias especialidades. O que é preciso é criar condições para, efetivamente, estes futuros jovens especialistas e os atuais jovens especialistas se fixarem no país e, particularmente, no interior do país e, por isso, a Ordem dos Médicos tem preconizado que, não só na medicina, como noutras profissões, haja medidas de discriminação positiva para os profissionais se fixarem no interior do país e não assistirmos a uma contínua desertificação do interior do país. Nós temos milhares de médicos a reformarem-se e a reformarem-se antecipadamente. Temos um fluxo de médicos a sair para o setor privado porque o Serviço Nacional de Saúde deixou de ser atrativo para o prosseguimento da sua carreira e temos centenas de médicos a emigrar e cada vez mais médicos a emigrar. A saúde em Portugal está cronicamente subfinanciada, por isso tem acumulado déficits e, neste momento, com os cortes que foram impostos, esse subfinanciamento acentuou-se ainda mais. E não vale a pena estarmos a discutir estatísticas e números. Aquilo que aconteceu de uma forma quase generalizada de norte a sul do país, que foi a congestão das urgências hospitalares com algumas mortes de algumas pessoas sem terem tempo de ser assistidas porque a urgência estava questionada e os tempos de espera ultrapassadíssimos, a atingir as 20 horas. E não foi por falta de médicos, foi também por falta de contratação de médicos, porque nós somos o quarto país da comunidade europeia com mais médicos no ativo, portanto não há razão para nos queixarmos de falta de médicos. Não foram contratados os médicos subcentes para os serviços de urgência, para os hospitais, mas também e, sobretudo, enfermeiros e assistentes técnicos e operacionais. Ou seja, faltam todos os profissionais cuja contratação foi reduzida por razões financeiras. Curiosamente, aqui em Castelo Branco, esse problema não se sentiu com esta acuidade. E porquê? Tal como, por exemplo, no distrito de Bragança. E porquê? Porque a maioria dos cidadãos tem um médico de família. Ou seja, nesse aspecto o interior até está privilegiado. Portanto, quando as medidas são tomadas com inteligência, e por exemplo, no serviço de urgência, é evidente que agora até causa alguns constrangimentos, mas vimos que no serviço de urgência do Hospital Castelo Branco está a sofrer obras de ampliação, porque tinha sido dimensionado para uma procura inferior àquela que está a acontecer no momento atual. E, portanto, está neste momento a sofrer obras, e outros hospitais bem precisavam de obras nos seus serviços de urgência para alargar a sua capacidade de recepção dos doentes que procuram. Verificámos também com satisfação que aqui no Hospital de Castelo Branco essas obras já estão a acontecer e estão já numa fase terminal. E, portanto, em breve haverá também melhores condições no serviço de urgência do Hospital Amato Lusitano para tratar os doentes da região de Castelo Branco. E, portanto, o Hospital Amato Lusitano para tratar os doentes da região de Castelo Branco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL